Uma iniciativa solidária vem proporcionando para as crianças do bairro Barracão, em Gaspar, novos aprendizados. É o projeto Meninos da Vila, que acontece no Ginásio de Esportes Vila Isabel. O intuito da ação é ensinar futebol para as crianças da região. Pedimos espaço para a Associação de Moradores, que nos deu o espaço desde janeiro. Então, como não tinha ninguém para fazer o trabalho, eu como tenho um pouquinho de experiência no ramo, eu comecei a treinar com essas crianças, mas todos eles são em fase de aprendizado, ninguém aqui, não tem nenhum craque, estão todas as crianças com vontade de aprender. Então, ninguém é obrigado a vir, vem quem quer. A iniciativa é do designer gráfico Jackson, de 32 anos, que concilia sua profissão com sua atuação como árbitro de futebol e o voluntariado na escolinha. Desde janeiro, ele reúne a garotada todas as quintas-feiras, das 6 às 7 horas da noite, e ensina para as crianças o que sabe sobre as táticas de futebol. Até o momento, o projeto conta com a participação de cerca de 24 crianças, entre meninos e meninas. Começamos com 5 crianças e hoje estamos na faixa de 24 crianças, de 5 a 10 anos. Claro, salvo algumas crianças com 12 anos que estão em fase de aprendizado também ainda, mas são poucas, deve ter no máximo 3 crianças com 12 anos. O restante, tudo de 5 a 10 mesmo. É possível ver a animação das crianças em cada nova tática aprendida. Toda aula é pura diversão. Hoje, eles têm o apoio da Associação de Moradores do Residencial Vila Isabel, mas Jackson ressalta que é importante que toda a comunidade ajude para que o projeto se mantenha e traga cada vez mais benefícios para as crianças da região. Eu peço sempre assim, que a comunidade ajude um pouquinho mais. A gente não pede nada para mim, eu não peço para mim, não peço para o meu filho. Eu peço por todos eles aqui. Hoje, a quadra, a gente se encontra num momento que precisamos de alguém para cuidar, para zelar. Só o presidente da Associação de Moradores que abre aqui, a gente sabe que ele tem o trabalho dele, também não pode estar colaborando. Uniforme, cone, bolas, colete. Hoje vocês viram que as crianças estavam jogando sem, provavelmente, tem que tirar a camisa, eu tenho uma menina junto, eu também não posso fazer isso com ela. Então, eu preciso dessa ajuda. Acho que o bairro é muito grande, Gaspar é grande e pode ajudar. Um ou outro que possa ajudar, as crianças agradecem.